Ô Valkyria, tchau minha filha! Tem alguma candidata para todo mundo passando arroz fazendo essas festas toda vez? Vai ficar nessa? Ah, você quer me bater? Você quer me bater? Ê Cleonice, e aí minha linda? Cleonice... Espera homem, que homem é esse? Ê Clixo, tudo bom? Deixa eu te falar uma coisa... Esse é meu marido É que eu casei recentemente com ele Deixa eu te falar uma coisa, lá em casa Os pregos, tá tudo fora dos lugares das tábuas que tu colocou Tem como tu ir lá consertar? Hoje ainda? Não, tu quer sair amanhã? Amanhã, amanhã eu vou porque eu tô fazendo um bico ainda aqui Eu vou pegar umas pedras ali Tu vai? Ah, tá bom É porque ele tem esquizofrênico Tá nervoso, né? É Tá nervoso? Ele é assim, mas é o menino de Deus Você põe as conversas, né? É o menino de Jesus Eu vou lá botar esses... Vai, bota, bota Prego, viu? É, mas eu vou lá botar esses pregos Olha só, bota De manhã cedo outro lado Tu pensa que eu não vi não? Ah, meu Deus Tu pensa que eu não vi não? Tô se fretando com o Zé, não foi? Tu tá vendo que prego aqui? Qual é o prego que tá faltando aqui nas madeiras? Hã? Isso aí é prego, nem isso é forro Aqui é falta de... Falta de prego Ah, isso aí você sabe o que é que é, né? De noite Eu mandei você encostar a cama pro lado de lá Isso aí é pra quê? Isso aí é... Já tem quanto tempo que você não usa isso aí? Isso aqui tem que nem voltar Já tem quanto tempo? Tem nem voltar Rapaz Pra quê? Pra quando eu voltar tá por lá tudo? A casa é minha A casa é minha A casa é minha não A casa é de minha sogra A casa é minha A casa A casa é de sua... De minha sogra? É? É, essa é da sua mãe Tá bom É? Case com ela Então roube a casa Leve tudo Tá me gritando, né? Ele perguntou um negócio, né? Tá me batendo? Eu chamo a polícia pra você agora Tem quanto tempo que ele tá casado? Ah, tá Vinte minutos Vinte minutos E se ele não tivesse casado? Tinha vinte minutos que eu tava feliz Ah, tá Então suma Ah! Tá me batendo, nega, é? Tu tá me batendo, né? Eu vou descer lá embaixo no delegado de nonão E vou... E vou acionar os mandapê, viu? Vou adicionar, viu? Todo dia é isso? Todo dia quer me bater, me matar Tô aqui com um braço que eu não aguento mais levantar Aí como é que tá meu braço, ó? Eu não aguento isso mais não, viu? Eu vou sair de casa, viu? Faia Eu quero ver quem vai pagar as coisas que tem de casa Faia Chame Zé pra você Caia Cadê ele? Cadê Zé? Eu vou ver aquele cara, peraí, peraí Que cara, homem? Dê essa possessividade, você é maluco Que eu não tô com ninguém Lá pra onde? Você vai pegar as tabuas lá da tua mulher Que tabua? Lá em casa não tem nenhum prego solto não Oxi Ela falou ontem É assim, né? Vocês dois, né? Peraí que eu já volto pra dar um Vocês dois, peraí Mas você vai ficando maluco Oxi, oxi, oxi Aí, bate essa esprega aí pra colocar Ó, tudo frouxo, tô vindo a dar um vinho Não sobra nada É o que isso aí mesmo? Ô, homensão, viu? Você tá achando que eu sou besta, né, nega? Ô, homensão, viu? Tá achando que eu sou besta Eu te falei o quê? Tá fazendo o quê com o chapéu de painhão? Você é do pai desse chapéu? Painhão, faz, né? Você me deu esse chapéu, viu? Você gosta dele? É assim, né, nega? Ah, tá É assim, né, nega? É assim, né, nega? Ele já matou Machucou o meu pé Peraí, peraí Peraí Esse homem não é certo Você vai pra onde? Você vai pra onde? Ei, homem, ele não é certo esse homem Isso aí sabe fazer nada Mas eu continuo batendo Eu continuo batendo Tá de mara Tá passando que eu sou besta? Tá passando que eu sou besta? Pô, não, não quero Ô, Deus É assim mesmo, mano É assim Você tá louco? Ó meu fi, homem Vai, seu louco! Você tá louco! Pega esse cara demais! Pega esse cara demais!